Veja, vou mostrar pra vocês como que vem essa nossa compra de madeiro pra fazer em casa. Pelo rim que é, eu espero que seja uma experiência interessante. A gente tem que pensar que a gente tá dando menos dinheiro pra esse apoiador do... Bom, ó, o ketchup eu já tinha visto que era assim, achei interessante o ketchup ser assim. Tem um tutorial no QR Code, não é pra comprar, tá, gente? Só mostrando. Ó, o molhinho, bastante molho. Não, o ketchup ter vindo assim é legal. Pão. Mas eu não concordo. Ixi, mas o pão tem que botar no forno. Vixe, Maria, já ficou difícil. Nossa, e a gente tem queijo, né? Hã? E a gente tem queijo, né? Como assim a gente tem queijo? A gente tem queijo cheddar, porque não vem queijo. Não vem queijo. Acho que não, acho que vem só carne. Oxe, mas qual que... Oxe, não vem queijo? Vem queijo, vem bacon, não vem queijo. Não vem queijo? Não. Aí, ó, gente, não é pra comprar, não é queijo? Aí, ó, vem quatro... É pra quatro lanches, então vem o bacon, vem carne, vem o pão. Vem bem embaladinho, é tudo congelado, né? E o Thiago já acendeu ali pra fazer. Não, foi o tempo de eu descer ali. Quem sabe o que fazer, sabe fazer, entendeu? Quem sabe o que fazer, sabe fazer. Bom, a gente vai fazer o nosso próprio lanche, entendeu? Então o Thiago já tinha, quando a gente comprou no mercado lá, aquele baconzão, o Thiago já cortou, já colocou no saquinho. A gente vai usar esse daqui, vamos guardar aquele outro. Esse outro que tá fechado aqui, vamos deixar guardado. Thiago está temperando a carne com sal e pimenta. Vem bem mais maionese do que quando você compra. Passei a maionese no pão, o Thiago botou a carne, o queijo e o bacon. Ketchup. Olha como ficou o lanche, vamos ver. Pra gente sofrer, ficou sensacional. O pão que tá acima, porque o ombro já veio congelado, né? Não tinha como fazer milagre também. Mas tá muito bom. Esse pão é muito bom. Sabe, sabe, beijo. Bom dia, começando o vlog. Acabei de levantar, então estou. O caos. Vou fazer agora uma vitamina de morango para eu e o Thiago tomarmos, porque ele está fazendo prova. Mixer é top, top pra isso. Muito prático, ó. Tá aqui o mixer, temos o copo, já botei o leite, vou colocar o morango. O Thiago fazendo prova sem roupa. Vê se você quer gelo. Eu tô dormindo ainda, basicamente. O Thiago está me levando no correio rapidinho, antes que feche, pra buscar a coisa que chegou. Porque como o correio tá em greve, aí tem coisa que eles não estão entregando. E aí está atrasando meus trabalhos. Então estamos correndo lá. Entendeu? Entendeu, gente? Eu tô com uma cara de morto. É mesmo, tá pesado. Eu tô linda, saudável. Bem, descobrimos porque a caixa estava aqui e consegui pegar, mas era porque tinha vazado o produto. Aí eles não entregam, porque você tem a opção de ou você pega ou você devolve pra quem enviou. E aí eu peguei, vamos ver o que foi salvo daqui, ver o que eu consigo produzir conteúdo, senão a marca depois manda outro. Thiago, qual vai ser o nosso almoço de hoje? Hoje vamos comer um feijão, um arroz, uma mandioquinha frita, cozida e depois frita. E aí, tem um cupim. E eu vou fazer esse cupim na panela de pressão. Eu sei que não é algo que eu gostaria de fazer, mas já é meio de 13 e não dá tempo de ficar 5 horas o cupim fazendo. Então eu vou fazer ele, vou cortar metade, vou fazer só metade na panela de pressão e vai ficar excelente, excelente. E aí? E farofa também. Não pode esquecer pra farofa. Farofinha de banana? Pode ser de banana, pode ser de banana. E a cebolinha do Thiago segue crescendo. Quando ele botou, eu tava aqui, olha isso. Ajeitei aqui, eu vou tomar uma ducha agora, porque eu estou o caos, eu tô me sentindo ser humano. Sabe quando você tá, tipo, é... Então eu vou tomar um banhão pra renovar as energias. Bom, gente, aqui eu tô fazendo feijão, eu cortei o coletro. Eu não costumava pôr, mas a família da Nicole sempre põe e o feijão fica muito gostoso. Então, eu estou começando a pôr. Sinceramente, eu nem sei se eu ponho, se eu deveria pôr o coentro assim, enquanto o feijão tá fervendo, ou se eu deveria colocar só depois que acaba de ferver. Porque tem algumas ervas, né, que são boas pra pôr antes e outras pra pôr depois. Aqui eu tô esquentando a água pra cozinhar a mandioca, como a menina tinha comentado no vlog. Aqui tem água, tem um pouquinho de óleo. Óleo eu já tava na panela, eu achei que não fazia sentido eu tirar o óleo. Depois eu vou fritar a mandioca. E aí, nessa daqui, eu vou fazer o cupim. Eu vou fazer só metade do cupim, que aqui tem um quilo. Acho que 500 gramas é mais do que suficiente. Tomei banho, estou com as energias renovadas. Sabe quando você acorda, mas você não acordou de verdade, você tá tipo meio grogue ainda? Você tava assim. Agora eu tomei um banho. Estou belíssima, começando a me maquiar, porque eu tenho foto da Fashion Nova pra fazer. Tiago perfeitinho, me conhece muito. Já trouxe uma italianinha gelada pra mim, pra dar aquele ânimo. Porque uma cerveja antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor. Fazendo fotinhas pra marca que eu gosto. Gente, tá muito calor. Eu estou sem roupa, de biquíni. E eu estou com muito calor. Muito mesmo, suando assim, ó. Fiz essa foto com esse biquíni, agora eu vou colocar uma outra peça. Tentar fazer uma outra fotinha, pra já agilizar. Acabou a aula do Tiago. Quem não queria a vida do Tiago, pode falar. Tá, portanto, ele é sujo. Ele e o Otávio, mano, pra ouvir a música. Ele não, o Otávio. Ouve a música, a TV, parecendo que não sei. O que você tá vendo aí? Vai? Vai. Olha como que está o desenvolvimento da comida. Olha aqui, o Tiago tirou o cupim da banela de pressão, colocou uma cebolinha. E rolou uma mudança de plano que a gente não vai almoçar agora. Estamos saindo. Hoje é aniversário da prima do Tiago. E aí o pai dele falou pra gente ir dar uma passadinha lá, pelo menos pra dar um oi. Eu separei um presentinho. Então aproveitar que eu já tava arrumada. Tiago tomou um banho, a gente vai passar lá. E vamos deixar provavelmente a comida pra mais tarde. Hoje eu ganho o outfit, desculpa, mas eu estou lindíssima. Você sempre tá lindíssima, mas não é o outfit que conta, não é a beleza. Olha ele, olha ele, olha ele. Quando eu cheguei aqui, eu não tô gravando, porque o pessoal sempre fica com vergonha quando eu abro a câmera. Por isso que às vezes evento de família, assim, evento dos amigos, eu não gravo. Mas deixa eu mostrar pra vocês a decoração da festa, que tá super bonitinha. Olha que coisa mais linda que ficou essa decoração tie-dye. Achei muito lindinho com o tema tie-dye. Nossa, o moço tá muito grande. Que nojo. Jesus. Jesus. O Tiago tá se envolvendo com um bicho da selva. Ele é muito estranho. Chegamos, beijos, acabamos nos empolgando, ficamos mais do que a gente imaginava. Agora é nove horas. Ó, voltamos com mimos de festa de criança, né? Eu tava enfiando minha unha, aquelas que tem uma unha, fica enfiando a unha em tudo, super higiênica. Dona de casa que chega da festa e já vai levar o lixo. Foi bem divertido lá na festinha, a gente se empolgou, porque, né, tá matando a saudade do pessoal. Aí fica conversando, aí toma uns drinks, aí come. Aí agora tem que dar uma baixada, mas quero ver se vai rolar um pouquinhozão hoje. Tiago tá tomando banho, eu tomei uma ducha, coloquei a mesma roupa, porque eu não sou obrigada, entendeu? Tô tomando um arzinho agora, com a luz apagada. É porque tá com a TV aqui, porque eu ia falar com a luz apagada, parece que tá com a luz acesa. Porque aqueles bichinhos de calor tão me matando, que ódio. E eu tava respondendo uns comentários do vlog passado aqui, eu estava rachando o bico, com os comentários falando do tererê, que a gente chama de tererê, eu sempre conheci por tererê. E tem gente que falou que é tererê, aí tem o chimarrão. Gente, é que aqui a gente não toma isso, você não vê ninguém tomando isso, então a gente não sabe fazer mesmo. Mas o Tiago pegou várias dicas que vocês deram de como fazer, pra aprender a fazer certo. Vamos ver se a gente vai seguir, né? O melhor de tudo era o que vocês falaram pra não mexer lá na bomba, no negócio, pra entupir. Eu passei o fim de semana inteiro, o passado, fazendo isso, e toda hora o Tiago dava bronca em mim. Ele falava, não mexe no negócio. Ele saía e eu fazia assim, mexia. Na minha cabeça fazia sentido mexer, entendeu? Mas tudo bem, aprendi que não é pra mexer. Beijo, ó, o Tiago terminou nosso rango, que a gente tinha largado. Aqui já tá a mandioquinha frita. Aí eu montei nossa mesinha. O Tiago fez suco. Ó, esse é outro kit de mesa. Esse daqui também é lá da Ateliê de Mãe, que eles me enviaram. Igual aquele outro que eu tinha montado pra vocês. E eu estou me achando muito dona de casa com isso. Não sei se a gente já tinha mostrado, mas a gente ganhou uns copos lá de extrema. Ó, esses copão que bonito. Pra tomar uísque. A gente nem toma uísque assim, mas achamos chique fazer uns drinks. Então, ó, o Tiago fez arroz, feijãozinho com bacon. Aí o cupinzinho, cebola. E o amandioquinho. Eu sempre esqueço, não. E essa farofinha que a gente vai comer é a farofinha de banana. É muito boa essa farofinha. Esse aqui é um pratão de janta. Com dois conceitos diferentes. O arroz por cima e o arroz por baixo. É isso. Vocês vão decidir que eu estou certo. Vamos deitar, assistir nossa série. E como sempre, eu aqui com o drink. Vou tomar um pouquinho de amarula. Amarula, gente. Eu amo, amo, amo. Mas é um drinkzinho caro, hein. Compensa fazer aquela que eu mostrei pra vocês em um dos vlogs aí. Depois da mudança. Que é a amarula caselha. Mas a gente comprou, gastamos dinheirinho e eu vou tomar um pouquinho. Surto vem quando eu vou botar bebida aqui. Começamos uma série nova que a gente já tinha visto o primeiro episódio lá no estúdio. Que é a Hunters, que tem no Prime Video. O meu pai fala muito bem dela. Uma sériezinha de uma temporada aí. Pra ver no gás. Bom dia, vlog. Estamos atrasados. Nós temos o tal do brunch. Lá no Vero Coquetelaria. É lá? Ou é? É lá. É lá. E lá é meio-dia e meia. Agora é meio-dia e dezenove. A gente mora em Guarulhos. Então a gente tá um pouquinho atrasado. Mas a Nicole falou que vai ficar pronta em três minutos. O que vocês acham? Você vai ficar pronta em quantos? Em dez. Em dez. Então a gente vai sair daqui meio-dia e vinte e nove. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês. Meio-dia e meia. No seu relógio seria meio-dia e dezoito, então. Bom. Bom o quê? Isso. Eu peguei minha máscara. Tomando com base o seu relógio agora. Que horas são? Agora é meio-dia e trinta e um. Ah, você tá atrasada. Você se comprometeu. Um minuto. Palavra não faz curva. Tô pronto. É. Você é louco. Não é possível que ainda não é meio-dia e trinta e um. Já era meio-dia e trinta e um. E você ainda tá aí? Vamos. O vamos dela é demais. Vocês vão ver. Ainda vai ter várias paradas. Eu vou só pegar. Aí, ó. Vamos. A Nicole, ela fala que tá pronta. Ainda falta por toda a roupa. E aí? Gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu já pedi pra Nicole fazer esse questionamento várias vezes. Mas ela não quer fazer. Porque ela não quer mostrar que ela é uma mamãe de planta. A planta dela não tá morrendo. Olha como ela tá, tipo, caída, assim, ó. Ela não tá uma planta forte. Ela tá com as folhas meio... Meio caindo. Olha aqui como tá... O que que é que precisa? Vocês, entendedores de plantas. Precisa do quê? Precisa de sol? Precisa de água? Precisa de algum nutriente? Vai, gente. Por favor, ajuda a gente. Essa daqui eu que tô cuidando. Olha como ela tá bonita. Meu, ela ainda tá lá, meu. Ela falou que já tava vindo. O tênisinho e o Thiago que tá me gravando no blog. Vamos logo, Nicole. Você falou que já ia. Eu tô mostrando meu look nos stories. É, nos stories. Vamos. Você não vai nem conseguir comer o brunch. Só meia tá pra fora do tênis, meu. Ai, eu sinto. A sua tá aparecendo também. É, mas a minha... Ah, vambora. Nicole veio, parou na cozinha, ó, gente. Ai, que inferno. Vamos logo. Ó a minha plantinha, como tá linda. Muito melhor do que a sua, tá, Nicole? Ah, eu vim custar o negócio do Bluetooth no celular. Como você vê que você pegou? Tá, entendi. Não, vocês viram, né, gente? É todo dia isso. Todo dia. Aí, Jesus, o quê? Você é chato. Eu não sou chato. Sou super legal. Vai tirar toda a maquiagem. Tá sem fixador. Ah, qual que é a marca do fixador? É RK By Kiss. É RK By Kiss? É boa? É boa. Só sei que meu look tá lindo. É isso que importa. Vamos logo. Vai. Chegamos. Apareci. Bom dia, vlog. Ai, gente. O atraso sempre vem. Quando eu quero ficar belíssima, entendeu? Chegamos no Beryl Base pra ter nossa degustação de brunch. Já tem aqui o cardápio. E aqui é bem legal, bem gostoso, bem aberto. Dá pra ficar assistindo. Dá pra ficar assistindo. O moço fazendo os drinks, as coisas. Ó, eles deram um saquinho pra gente colocar nossas máscaras. E eles já informaram. Se for o banheiro, qualquer coisa, tem que colocar a máscara novamente. Primeiros drinks. Chegou esse Grapefruit and Rose Spritz. E o Peach Orange Blossom Spritz. Você é louco. Você tinha que ver agora o meu inglês. Gastou tudo, hein? O Thiago falou que não é Spritz. É Spritz. Não, não é Spritz. Ah, agora eu já não sei qual. É Spritz. E o que que é Spritz? Blazar. Chegou os primeiros pratos aqui. Gente, olha que pratão. Essa é tostada ibérica e esse é o croque moncier. Pra fechar agora chegou o de pepino. Olha que lindo esse prato. É o avocado toast. E esse é o sanduíche Madrid. Cute, cute. Chegou o último prato, que é o waffle com ovo e tem bacon. Chama waffle com ovo? É. Com ovos. Pós brunch. Vieiros aqui conheceu o Smart Outlet, que abriu aqui esses dias em Guarulhos, que é um outlet. Ah, pá. Vixe, nem sei se aqui é Guarulhos. Será que não é mais Guarulhos? Mas é longe da nossa casa. É tipo 8 quilômetros de casa, mas... Então a gente veio conhecer. Ó, pra entrar tem um negócio de higienizar e de medir. Tá? Ó o Thiago, ó o Thiago. Ai, que idiota. Nicole tá precisando fazer xixi, ó. Mostrando um pouquinho aqui dentro, tem algumas lojas que eu não conheço. Até agora eu só vi duas lojas de marca que eu conheço. É essa que eu tô contando. Cadeia de criança. Aí, ó. E tem Nike e umas paradas. Tem Arias. Arias. São uns três andares, assim, de loja. Acho que a gente tá no último agora. Ah, é praça de alimentação aqui, acho. E aí, é bom o xeritão? Bom, saímos. Tomei um café. Thiago comeu o doce dele que eu não gosto. E a gente foi mais pra conhecer mesmo, porque a gente já tava vindo embora. E, assim, não tem muita loja ainda, mas eu acho que é porque, tipo, acabou de inaugurar. Tem bastante espaço pra pôr loja. E aí, não compramos nada, só comprei docinho mesmo. Comei mais tarde, assisti no Hunters. E é isso. Tá muito quente. Nossa, a gente tava vendo Hunters, né? Dormi ontem. Puta, mas é mó legal. Vamos pra casa, mano, assistir isso. Cheguei, já me despi, porque está muito quente. Toda garota. Trouxe o ventilador pra cá. Botei um som, mas acho que a gente vai assistir. Nossa, sério, agora. Tô tomando um drink. Aqui no meu copo reutilizável. Pra quem veio comentar falando. Ai, que você compra copo descartável. Eu tava com preguiça de lavar copo. Esse copo aqui dá pra usar mil vezes. Então aí fica a dica. Você vai fazer festinha na sua casa. Copo de vidro. Gasta muito espaço na pia. Esse copo aqui. Ele você empilha. E a pessoa que quiser tomar outro drink nele. Tá com uma água assim, ó. Já bota outro drink, entendeu? Perfeito. Você vê. É tecnologia, né, mãe? Loucura. Depois que você explicou esse negócio agora, Niko, ninguém mais vai cair nessa. Nessa de o que? Nessa de ter que usar copo normal. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E aí, Tiago, o que você vai fazer? Conta pra nós. Vou fazer o tal do tereré. Mas você vai fazer certo? O problema é que teve muitas receitas. Não sei se eu vou fazer certo. Teve muitas receitas. Vou tentar fazer mais certo. 500 comentário no vlog passado é tudo ensinando. Porque teve uma pessoa que falou que era um copo de alumínio. Vamos lá, né? Vai ser aqui. Você vai ser a torre da curia. Vamos ver. Ó. Tem todo... Todo o meu estoque. Não é simples. Você acha? Elas vão reclamar. Ô, Tiago, você vai se apropriar da cultura das pessoas e elas não vão reclamar? Que jeito. Claro que isso. Mas tá certo. Porque aqui em São Paulo, que cultura que a gente tem? E Osasco tem a cultura do cachorro quente. Que eu não aceito outro lugar fazer um cachorro quente. Amassando o cachorro quente. Tá errado. Tá errado. Se o seu cachorro quente tiver servido num prato. Perfeito. Você tá defendendo. Perfect. Um cachorro quente que nem come na mão. Perfect. É comida que come na mão. Um suco de limão aqui. Limonada, sei lá. Só tinha dois limões. Então, se a vida te der dois limões... Você faz um tereré. Vamos ver se dá certo, hein? Tá porra. Já desperdi só um. Óbvio de cara. A única coisa que eu fico pensando é que não... Não mexe. Não pode mexer. Não mexe. Mano, eu passei o fim de semana inteiro passado. Tiago, dava isso na minha mão, eu já mexi. Acho que é costume. Não, não é costume. Que costume que você tem? Costume de mexer. Canudo. Isso não é canudo. De ficar botando a mão nas coisas. Isso não é canudo. Ó, eles falaram que sempre que você for por tereré, tem que ficar nessa posição aqui. Ai, que idiota. Tereré, desculpa. Muitos ensinamentos do tereré barra tereré. Tereré. E aí, curtiu? Muito bom. Vamos assistir hoje já. Uma hora e meia é o primeiro episódio. É, mas... Mas eu acho que talvez seja só o primeiro. Porque é tipo um piloto, assim. Pra você ficar com vontade de ver. Foi bom, foi bom. Vamos ver. Quanto tem no segundo? 63 minutos. 63 minutos. Uma hora? Uma hora. Já diminuiu. O próximo vai ter 13 minutos. Os mosquitos estavam comendo a gente. A gente veio pro quarto, fechou a janela, ligou o ventilador pra sobreviver e continuar assistindo a série. Tiago odeia Mosquito Boy. Nossa, Tiago, se fodei. Putão, os bichos ruins, né, irmão? Paramos um pouco nossa série. Vamos jantar agora um cachorro quente. Que o Tiago vai fazer igual a da hamburgueria Deasy, que é no pão de hambúrguer. Então vai ter bacon, salsicha. Tiago fazendo a técnica da salsicha pra entrar no pão de hambúrguer. Ó, aí você corta duas salsichas. Não é assim que eles fazem, eles ficam bem mais bonitos. Não sei porquê. Mas assim, ocupou bastante do meio. Agora põe o bacon, que o Tiago fritou. Mostarda. Seguimos focadíssimos na nossa série, fizemos nosso lanche. Olha isso, tem salsicha, batata palha, ketchup, mostarda. Ô, amado, foca. Porra. Ai, não sei o focou melhor. Ficou bonito, hein? Ficou chique. Tentamos imitar. Não ficou exatamente... Não, mas... Vixi, sendo... Ai, me esposa. Ô, véio. Oi? Véio. Seguimos assistindo a nossa série. E, ó, o que eu comprei lá. O melhor doce de leite do mundo, que eu comprei lá no Outlet, pra gente comer agora. Via beijo, acordamos, segundou. Vim aqui dar um tchau pro vlog, porque eu sempre esqueço de noite, né, antes de dormir. Então, espero que vocês tenham curtido. Olha a cara de quem acordou agora, semaninha aí. Vou editar muito vídeo, trabalhar muito, postar coisa pra vocês. É nóis. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.